Quatro homens foram baleados na cidade de Medina, no Vale do Jequitinhonha. Pelo menos dois morreram na hora. Os crimes aconteceram quase no fim da tarde de hoje. E sobre esse assunto a gente vai conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás, que tem a atualização desse caso pra gente. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos de casa que estão acompanhando a gente pelo MG Record. É isso mesmo, né? De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, são dois mortos na cidade de Medina após serem baleados. Inclusive, um dos homens foi baleado dentro de um veículo. Outra pessoa baleada foi socorrida a um hospital em estado grave. Já outra pessoa, o quarto homem, ainda não há detalhes para qual unidade essa pessoa foi levada. Mas, de acordo com as informações preliminares, esses crimes ocorreram em dois bairros, Baixada e Aliança, na cidade de Medina. A ocorrência está em andamento, portanto, policiais militares de várias cidades estão empenhados nesta ocorrência. Ou seja, os PMs fazem levantamentos para apurar a autoria, a motivação deste crime, que de fato assustou a cidade de Medina. Então, portanto, quatro pessoas envolvidas neste caso. E é claro que a nossa equipe da TV Leste também, a sucursal lá de Teófilo Ottoni, apura junto à Polícia Militar mais detalhes sobre este caso. Então, até por enquanto, de acordo com a Polícia Militar, são dois mortos e outras duas pessoas feridas, levadas para o hospital em estado grave. Esta é a informação que a gente tem da Polícia Militar. Portanto, amanhã, no Balanço Geral, com Nicomédias Felício, a partir de 11h50 da manhã, a gente vai trazer mais detalhes sobre este caso, sobre esses crimes registrados na cidade de Medina. Então, a gente volta a dizer que a Polícia Militar está trabalhando neste caso. A ocorrência ainda está aberta. Portanto, as informações são preliminares. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Miguel. Até o próximo bloco. Amanhã, Nicomédias Felício e o Fantoni Peço atualizam esta notícia para a gente de Medina, onde quatro pessoas foram baleadas em Medina, no Vale do Jequitinhonha. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.